Olá amigos do YouTube aqui é o Arco do canal Criador de Motação pessoal sejam todos bem-vindos a fazer mais um vídeo aí vou atualizar os casais aí né novos que eu peguei tá vendo que as garotas tá todas quase completa né Olha o tamanho desse inglês pessoal olha o tamanho desse vídeo parece um troco simples né vou atualizar eles aí pessoal vamos começar com esse o arco-íris aqui o bonitão aí você lembra que tava com a fêmea aqui né tá trocando sozinha ó tá vendo agora só tem ela ali ela tá com outra fêmea aqui uma violeta opalina né tá com três ovos aí ó muito bonita também né ele é um macho muito reprodutor Qualquer fêmea que eu botar aqui estiver na adulta ele vai conseguir casar ela né eu já fiz os maneiros aqui ele acasalou todas as fêmeas que eu botava ele né é um macho muito bonito é um macho uma alva bem concentrada ao teto ele me vê na cola outro casal é esse aqui pessoal Texas com a fêmea o ovo começou a botar de novo ó botão ovo e filhotes estão aí ó é o que eu cortei a asinha tá vendo aqui três filhotes e ela bota mais um ovo né tá atualizar isso aí vocês tá por dentro aí felizmente pessoal essa fêmea aqui eu fui mexer no ovo a fêmea de péssica nela sem querer eu só tinha o ovo cheio de péssica nela sem lembrei o ovo rachou o filhotinho já tava dentro não tava na época de eclosir de sair né acabou que eu perdi essa outra fêmea jogou um ovo para fora a que tava aquele que tava aquele macho o arcoíris lá e botou outro ovo só tem um cheio mas era para ter nascido eu acredito que não vai ficar com o eclosir aí né esperar aí mais uns dois dias para ver aqui pessoal é aquele casal de peças para a fêmea canela quem lembra dele tava demorando para botar botou um ovo ficou três na verdade é um casal muito bonito também macho peças verde a fêmea e azul eu peguei esse novo aqui ó é um macho titilante azul eu peguei com a teclazinha fêmea olha como é que ele fica aqui ó é um macho titilante aqui ó muito lindo muito lindo aqui ó a marcação das vezes tá isso que é pintada né pessoal na mão ó tá com essa fêmea canela aí né tinha dois aqui quem lembrei tava com um verde ela acabou que aceitou esse eu vou deixar né outro casal novo que eu peguei foi esse aí ó é uma fêmea cintilante com macho verde com um homem um homem só aquele bonito que eu vou colocar aí né o outro é aquele texas tava no viveiro o casal que lembrei que eu tirei tá tem um tempo que eu tirei elas estão usando que eu vi já várias vezes tá tendo rendada mas ela não botou olha como é que ela tá cheia olha o ovário dela como é que tá baixo mas não botou ainda né até hoje eu tô na outra pra eles aqui é o violeta não opalino né não é GF ou de um peixe pessoal mas é muito bonito ele tá aí com a fêmea cintilete verde deixa eu ver se eu consigo mostrar ela para vocês ó uma fêmea cintilante fez 4 tá cheia também ó o ovário já desceu tá vendo um rabinho piscando como se tivesse perto de botar de nascer né o ovo de colocar o ovo né aqui aquelas duas fêmeas uma fêmea arco-íris uma fêmea violeta com um não é alfalina né essa fêmea aqui pessoal tô querendo arrumar um um fintilante para trocar com ela o que vocês acham aí comenta no vídeo olha lá o casal a casal ó colheu colheu esse aí deixou o verde né o verde eu acabei botando com outra fêmea ali para ver esse aqui eu vou botar o ovo daqui a pouco para eles pessoal ela já deu descanso para eles já tem um tempo botei aí eu acabei que eu mesmo fiz a tragédia quebrar o ovo aí trunçar o ovo sem querer esse aqui é um teclasinho ó tá com a senhazinha também aí aquela tinhazinha fitilante ó botou já os três ovos tá chocando acredito que ela não bote mais já temos parte de cinco dias só vocês já botam a senhazinha alta mas ela tá se saindo bem aí já botou tomara tinhazinha já lavou né que essa asa aí não sei se vai conseguir descargar lá né aqui é aquele outro macho cobaltozinho com a senhazinha peça fitilante ó tá cruzando mas não fez nada ainda essa aqui é boa que nem uninha ela caga né e que ela fica ó que é muito linda fitilante lembremos ali no começo do primeiro vídeo que eu tinha pegado aqui eu postei né gostou aí dela aí ó dá o likezão gostou dá o like aqui é o albinozinho só botei que essa feina aqui essa feina aqui eu ia botar para usar com arco-íris ela é uma feina opalina um projeto muito top para arco-íris só que eu acabei botando esse macho que ele tava com a feina ali que tava querendo colocar na casa lá eu não queria né que a casa quarteira que tá ali acabei resolvendo colocar ela com esse esse opalina violeta aí né aqui é um projeto pessoal asas asas não sei se negra aí ó tô pelejando tem tempo que minha companhia sabe aí pessoal pensa que eu desisti mas não desisti ainda tô na luta aí né esse aí já tá bem marcado ele tá vendo bem marcado mesmo né aí eu vou esperar aqui um tempo aqui dá uma quarentena aqui botar ele para eles em fazer e aqui é o bonitão que eu tava falando pessoal o tamanho desse perto desses outros olha a diferença ele é gigante gigante mesmo aqui aquele arco-íris que tava no rosto com aquela fêmea zinha de texas né vocês botou eu acho que ainda não eu também Deck voltar está aí ó botou não ela tá cheinha já ó alcohol vai daí aqui essa aqui também é uma fêmea titilante Zinha muito bonitinha eu peguei do meu irmão né acabei que eu gostei dela eu pedi trazer já tinha muitos anos que tinha o casal nunca tinha reproduzido aqui a gente foi mal botando com esse mas também novo aqui no diatório ela já tá quase botando né como vocês podem ver ela tá bem cheio o ovário dela desci já né bem desci tá perto de botar acredito que essa semana ela já já coloque os ovos né e aqui é aqui o casal do Texas pessoal a fêmea tava no viveiro causando confusão aí quase que ela foge aqui né até assustei o casal do Texas fêmea brava ou fêmea brava a massa é muito linda ela também é linda o casal bacana né bem parecido os dois acabei que eu ia botar ela com o titilante acabei botando com espécies aí né e aqui pessoal eu avisei a gente que tava com aquela cena com os três lá que acabou a cena escolhendo aquele outro lá ó botei com essa cena cintilante olha que cena linda olha a marcação dela parece uma pérola né ela é lebrada né olha olha as águas dessa aqui eu ia fazer um projeto dessa cena aqui mas cada vez eu tenho que desfumar que eu ia ficar solteiro né ainda falta duas gaiolas aqui pessoal para preencher duas não três eu tenho outra do outro lado ali ó né e ali então a colônia aí ó já estou aqui dentro do viveiro pessoal que tem uns machos tem uma fêmea ali fora tá vendo um texas uma fêmea arcoelis um macho arcoelis aqui vamos ver aqui se já vamos espantar ó saiu a fêmea a fêmea de orelha tá bom a fêmea é texas a outra fêmea as australias tem acitilante aqui no canto já uma rendada aqui no canto só se ela sair a novidade fechar um ovinho um filhotinho já vamos começar aí vou abrir aqui saiu todas as fêmeas né como vocês podem ver aí ó todas as fêmeas né olha os machangãs na fêmea aqui ó a única que botou ovo e quebrou foi a texas a alvo essa aqui veio aqui ó a brilhinha entrou ela tinha botado os ovos não sei se a gente põe a brilhinha aí ela acabou cobrando os ovos todos né olha aí pessoal novidade dois filhotes aqui ó uma aqui aqui tá perto de nascer a fêmea já botou e aquela rendada já botou se eu botar ele certinho aqui no meio aqui que essa esse piso aqui essa madeira lisa aqui pessoal é muito ruim para deixar o filhotes que ele possa estar com aquelas pernas abertas né muito importante você botar em um lugar áspero né que ele tenha contato com as patas para não ficar escorregando muito né que acaba é acaba ficando com a patinha torta né é isso aí pessoal espero que tenha gostado aí quem gostou do vídeo aí já se inscreva aí se não for inscrito quem for inscrito só tem a agradecer se você comentar aí no vídeo aí dá aquele likezão aí e Deus abençoe cada um de vocês muito obrigado tchau tchau